Hora de fazer contato ao vivo também com os Estados Unidos. Tempestades de neve podem afetar até 100 milhões de pessoas. O Eliseu Caetano chega agora aqui com a gente também nessa manhã no Jornal da Manhã. Bem-vindo, Eliseu. Quais são os transtornos que já estão sendo causados pela nevasca por aí? São muitos? Muitos transtornos, Adriana. Aliás, como habitualmente acontece quando elas chegam aqui aos Estados Unidos, quando elas acontecem. E muito bom dia para você, para o Tiago e também para toda a audiência da Jovem Pan. Na semana passada a gente falou sobre isso aqui no Jornal da Manhã, né? As tempestades de inverno geralmente param os Estados Unidos. Na semana passada milhares de voos foram cancelados. Escolas fechadas, estradas fechadas. As temperaturas caíram tanto, mas tanto, que em Boston, no estado de Massachusetts, foram registradas aí temperaturas de menos 25 graus Celsius. Até aqui, na Flórida, estado de onde eu falo ao vivo, as temperaturas caíram. Miami chegou a registrar aí 5 graus Celsius. Orlando, na região central do estado, 0 graus Celsius. E agora a situação se repete. Desde ontem, uma nova tempestade já chegou na parte nordeste, aqui da costa leste. Se desprende até o centro-oeste do país, em direção ao norte. E já, além de ter baixado as temperaturas, promete aí neve de mais de 50 centímetros. Então, é neve pra chuchu que deve cair por essa região do país. Algumas escolas já fecharam nos estados do Texas e do Missouri, por uma questão de que elas servem como abrigo, né? Pra essas famílias que ficam desabrigadas ou desalojadas. Porque quando cai muita neve, derrubam-se muitas árvores e aí caem em cima dos postes. Cidades ficam sem energia. As escolas acabam servindo como abrigo seguro e quentinho pra muitas e muitas famílias. Estradas também já foram fechadas em alguns estados do país, como Maryland, por exemplo, e Pensilvânia, por uma questão de segurança. Principalmente aquelas estradas chamadas aqui de highway, né? De alta velocidade. 100 milhões de americanos devem ser atingidos e mais de 3 mil gols foram cancelados até o momento. Eu volto ao estúdio.